Música Prezados tutores, professores, coordenador de polo, caros alunos, o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo IFES sente-se honrado em fazer parte da parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil UAB e com a rede ETEC Brasil ETEC. Essa parceria possibilitou a oferta de cursos à distância no Espírito Santo e, em especial a vocês, alunos, manifestamos nossa imensa satisfação em recebê-los na nossa instituição. Ao longo de mais de 100 anos de existência, o IFES consolidou-se como uma instituição de efetivo valor social e econômico de formação para a vida. Isso, pois a sua história é baseada na promoção da educação pública de qualidade, formando profissionais de alta competência e visando sempre o desenvolvimento do Espírito Santo. Durante todo esse tempo, a instituição já teve várias denominações. Escola de Aprendizes Artísticos, Liceu Industrial de Vitória, Escola Técnica Federal do Espírito Santo, a nossa ETEFES, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, o CEFETES, e, por fim, Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, como resultado da integração do CEFETES com as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Tapina e Santa Tereza. Ofertamos cursos de nível básico, de formação inicial, cursos técnicos, superiores de tecnologia, de bacharelado, licenciatura e de engenharias, além dos cursos de pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso, atuando com a educação nas modalidades presencial e à distância. Além dos avanços ocorridos nos diversos cursos ofertados, o IFES cresceu também no quantitativo de vagas disponíveis, por meio da abertura de diversos novos campos e de polos IAD. Isso permitiu que o IFES chegasse ainda mais perto da comunidade capixaba. Para gerir a modalidade de ensino à distância, em 2006 o IFES criou o Centro de Educação à Distância, SEAD, e, a partir de 2007, teve início o primeiro curso de graduação na modalidade à distância, o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A partir daí, vem sendo crescente a oferta de cursos à distância na instituição. Hoje o IFES, por meio dos seus campos, oferta cinco cursos de pós-graduação Lato Senso, Informática na Educação, Educação Profissional e Tecnológica, Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Proeja, Gestão Pública Municipal e Gestão Pública. Já em nível de graduação, o IFES oferta o curso de Licenciatura em Informática, Licenciatura em Letras Portugueses e o curso de Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, além dos cursos técnicos em Informática e em Administração, atendendo a um total de aproximadamente 2.600 alunos. Entendemos que a educação à distância é uma modalidade de grande valor, pois devido à sua flexibilidade, facilita o acesso a um curso, independente da localização geográfica do aluno. Assim, tendo em vista agilizar a comunicação, o SEAD mantém um site onde é possível acompanhar os processos seletivos, a oferta de novos cursos, obter notícias de eventos relacionados à EAD. O site também possui um espaço chamado Fale Conosco, um canal de comunicação direto entre os alunos e o SEAD para contato e esclarecimento de dúvidas. Necessário se faz ressaltar que, para um bom aproveitamento do curso, você que passa a ser, a partir de agora, um estudante à distância, precisa desenvolver as competências e habilidades necessárias a seu sucesso acadêmico. Assim, a autonomia e a disciplina, aliadas a um bom acompanhamento da equipe do curso, serão fundamentais para uma rápida adaptação à modalidade e um bom desempenho acadêmico. Por isso, contamos com seu empenho e dedicação frente à proposta da instituição e do curso. Diante de tudo isso, e consciente do nosso compromisso institucional de oferecer educação profissional tecnológica de excelência, nossa instituição assume com vocês, alunos e alunas, uma parceria para avançar rumo aos nossos objetivos em comum, ensinar e aprender. Assim, desejo a todos um bom curso e que aproveitem a oportunidade de construir uma base firme em busca de um futuro de muitas conquistas.